Vereador Zé Turim Vocês promoveram a isenção em multas nas igrejas em até 120 mil reais A Igreja da Graça, a qual faz parte o vereador Davi Soares Está promovendo a reintegração de posse Que prejudica aproximadamente 78 famílias Se por um lado vocês prejudicam a arrecadação Por outro vocês promovem a injustiça social Está certo isso vereador? Está certo isso vereador? Contamos com a sua intervenção